Boa noite a você que vem acompanhando o resumo das sessões ordinárias da Câmara de Vereadores de Brusque. Vereador Paulo Henrique Estreia aqui nessa novidade, nesse ano de 2019, repassando para você que não tem a oportunidade de acompanhar todas as sessões ordinárias, um resumo do que aconteceu hoje nesse dia 12 de março de 2019. Também aproveitar aí nessa última sexta-feira para quem não nos acompanha nas redes sociais, parabenizando toda a mulher guerreira também pelo seu dia. Na verdade o dia da mulher é todo dia, mas esse ato cultural e comemorativo. Então hoje na sessão ordinária nós tivemos alguns projetos em pauta, indicações, requerimentos, alguns que não foram discutidos porque não deu tempo, vai ser discutido na próxima semana. Um em destaque é a questão do transporte universitário, vamos estar falando um pouquinho sobre ele também. Mas nesse momento foi discutido hoje e reprovado em segunda votação, na verdade, o projeto que discutia sobre a proibição dos canudinhos nos estabelecimentos comerciais. A ideia foi de que alguns vereadores mudaram o voto, inclusive o meu, para que a gente possa fazer uma campanha permanente, cobrar isso do Poder Executivo, de conscientização, principalmente descarte correto. Muitas pessoas nos cobraram estabelecimentos na questão de que só o canudinho não resolveria. Era a intenção de iniciar o projeto, até entendi assim na primeira votação, mas entendemos que a ideia realmente é antes fazer essa campanha fortíssima de conscientização e é isso que a gente vai esperar do Poder Executivo. Também tive um projeto de lei que identificava as placas de idoso deficiente com a placa e o número da guarda de trânsito para que a pessoa, quando se sentisse lesada, poderia ligar diretamente, porque muitas pessoas não têm esse telefone, não têm essa informação. Mas eu pedi vistos desse projeto, tendo em vista que a resolução 303, 304 do CONTRAN fala, estabelece já como deve ser essa placa e o projeto não estava em conformidade. Pedi vistos para fazer uma emenda para que seja aprovado, quem sabe, já na próxima sessão. Tivemos também várias indicações hoje, fizemos indicações para o bairro Limeira, para o bairro Centro, Cerâmica Reis, bairro Águas Claras, duas indicações para o bairro Primeiro de Maio também, que essa nunca vale, sempre vale a pena destacar que essas indicações feitas por este vereador ou por qualquer outro vereador é a comunidade que nos traz. Então, quando a gente faz uma indicação, essa indicação amanhã é preparada pelo pessoal aqui da casa, pelos funcionários e é encaminhado ao Poder Executivo, ou seja, vai direto para o gabinete do prefeito e de lá ele despacha para as suas secretarias. Então, é uma maneira oficial da gente fazer essa reclamação e essa sugestão, essa ideia, para que as pessoas tenham certeza de que foi feito de uma maneira oficial. Também eu fiz dois pedidos de informação hoje, que é uma das maneiras que o vereador tem para fiscalizar, que foi solicitando informações sobre o projeto no complexo da Zambuja, a questão de mobilidade, de circulação, como vai ficar, o que se pretende fazer naquela localidade tão utilizada pelos brusquenses. E também fiz um pedido de informação, na verdade, para a Secretaria de Educação, sobre a questão do programa Criança em Pornografia. Estamos aguardando também o retorno e a resposta para nós vermos se realmente o trabalho está sendo executado, o projeto está sendo levado adiante. Então, demais, pessoal, era isso. Nós temos hoje, na verdade, uma sessão que ela foi interrompida no final, em função de vários projetos e os requerimentos, como eu falei anteriormente, vão ser discutidos na próxima sessão. Então, é isso. Ah, fiz um pronunciamento também, era isso que eu tinha que falar para vocês no final. Fiz um pronunciamento sobre a questão da mobilidade urbana. Usei meus 10 minutos hoje na inscrição para falar sobre a questão da implantação de ciclofaixas, na Santa Rita e Santa Terezinha, na Rua 7 de Setembro e Santos Dumont. A gente não pode tratar esse assunto como um assunto político, é um assunto técnico que as pessoas realmente têm que discutir no dia a dia. Então, quem quiser acompanhar depois na minha página, nos meus canais das redes sociais, pode acompanhar lá, que vou estar, com certeza, amanhã fazendo essa publicação. Um forte abraço a você, tenha uma boa noite, que Deus continue abençando você e sua família.